Então, vamos lá pessoal, abrir a caixa e ver o que vem acompanhando esse mini caixa de som. Além de pequeno, ele é extremamente simples, tá? Você pode utilizar ele como chaveiro, ó. Vem esse cordãozinho aqui e você vai colocar aqui, ó. Ó, você vai colocar aqui, ele vai sair do outro lado. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Por dentro. Pronto. Agora vai poder usar como um chaveiro. E o seu som não vai cair da sua mão, porque ele é tão pequeno, né? Você vai poder amarrar ele agora aqui, ó. Pessoal, muito simples. O que é que vem na caixa? Esse cordãozinho, pra transformar seu caixa de som em chaveira. Ó, e esse cabo, pra você poder carregar o seu caixa de som, tá? Carregar aonde? Aqui, ó. Uma entrada USB. Pra carregar no notebook, carregar no seu carregador de celular. É o mesmo plug. É só você encaixar aqui e conectar aqui, ó. No carregador ou em alguma porta USB do seu computador, notebook, alguma coisa assim, tá? Pra carregar. É 5 volts. E o que eu mais gostei desse caixa de som, além desse degradê, eu tenho aqui, ó. Três cores. Eu tenho o azul, o roxo e o verde. Olha que coisa linda. É encantador. Além disso aqui, é a praticidade de usar esse caixa de som. Ele tem apenas um botão. Isso mesmo. Ó, ele tem apenas um botão. É o de ligar e desligar. Só isso. É incrível. Parece mentira, mas é mesmo. Ele não tem volume. O volume é do seu próprio celular. Ele também não aceita cartão de memória. Funciona apenas com o Bluetooth, tá? O Bluetooth do celular. Então, vamos lá. Vamos ver como configurar isso aqui. Eu vou ligar ele aqui, ó. Já fez uma musiquinha. Ó. E tá piscando agora uma luz azul. Ó. Isso quer dizer que o Bluetooth já está ativado e basta apenas conectar. Então, vamos lá no celular. Ó, pessoal, aqui no celular eu coloquei pra procurar dispositivos. E já encontrou, ó. M3. Eu vou clicar. E ele já está conectado. Então, vamos colocar uma música agora, ó. Conectado. Uma luz aqui azul. Ó. Fica acesa o tempo todo. Vamos ver a potência disso aqui. Pessoal, eu vou colocar aqui uma música sem direitos autorais, tá? Pra o YouTube não excluir o vídeo. Ó. Você define o volume no próprio celular, tá? O interessante é que é tão forte o alto-falante que sai até um vento aqui do... Do alto-falante. Você consegue sentir um vento saindo aqui, ó. É incrível a altura que esse caixa consegue fazer. Tão pequeno. Como não dá pra dizer a altura exata do som, porque com certeza muitas pessoas vão perguntar, né? Isso. Eu comparei o som desse caixa com o som da minha TV. Minha TV é uma Samsung de 50 polegadas. A altura não chegou a qualidade da TV, tá? Não chegou a ser igual. Mas ao nível de altura eu coloquei lá uma música na TV. Coloquei no máximo volume. Coloquei nesse caixinha. E saí pela casa aí nos cômodos. E por incrível que pareça. A altura é quase igual a de uma TV de 50 polegadas da Samsung. Incrível a altura desse caixinha. A qualidade também é muito boa. Muito boa mesmo. Comparando com caixas de som do mercado, eu fiquei impressionado com a qualidade desse caixa de som. Sem falar, ó. Que você levar um caixinha que dá pra caber na palma das suas mãos é incrível. Sobre o tempo, eu coloquei uma música. Eu coloquei ele pra carregar a primeira vez, tá? Eu coloquei no volume médio e ele passou ali 3 horas funcionando. Depois eu saí, eu não sei quantas horas exatas ele passou. Mas 3 horas eu consegui escutar com a música no volume médio. Músicas no volume médio. E foi excelente. Uma experiência incrível. Incrível. Se você tava pensando em comprar uma maravilha dessa, não perca tempo. Corre logo porque vale a pena sim. Eu duvidei muito que um caixa de som desse pudesse me impressionar. Mas foi o que aconteceu. Me impressionou de verdade por sua simplicidade, por sua autonomia de bateria e também pela qualidade de som incrível. Se você tem um caixinha de som igual a esse ou parecido, deixa aí sua opinião pra quem ainda não comprou o seu caixinha portátil. Forte abraço e até o próximo vídeo.